Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui com novidades, quais serão os próximos passos que a empresa Santo Antônio de Duque dos Caxias deve tomar nos próximos dias, com essas renovações também de fato vai mudar o plano, como já tem mudado já, como se andou percebendo e como eu falei nos últimos vídeos, falei cada passo a passo, como a empresa vem adotando, você que gosta da empresa Santo Antônio gosta desse tema, como eu já falei em muitos vídeos sobre a empresa, o lugar certo está aqui, então fica o convite para que você se inscreva aqui no meu canal, para quem gosta, vou dar sequência, e de fato agora, e outra novidade que vai mexer com a empresa, antes primeiramente eu gostaria de fazer uma observação que chegaram esses veículos novos, claro que isso, com as baixas que vieram ocorrendo nos últimos dias, a empresa Pente Curino ainda vai ter novidades, como eu já falei, que vai comprar aquelas frotas rodoviárias, para atender a linha Caxias Barra, que foi aprovada pelo DETRO, isso no ano de 2023, e os próximos planos da empresa, é baixar os veículos do ano de 2016 até 2019, deixando apenas então esses que são de 2019 para cá, inclusive já, inclusive já percebemos que ela começou a baixar, então aqueles veículos, no qual alguns foram vendidos para empresas do grupo Redentor, inclusive já estão operando nas empresas do grupo Redentor, falei um vídeo a respeito disso, já foram reformados e tudo, alguns na época foram repassados para Caprichosa, no qual é do mesmo grupo da Santo Antônio, e vai restando apenas os veículos que são do ano de 2019 para cá, lembrando que a Santo Antônio já está com toda a sua frota climatizada, isso também já falei já em um dos vídeos, então com essa renovação e tal, de acordo com as informações que eu recebi, é renovar a linha Magé Barra, que faz conexão com a linha Caxias Barra, isso faz uma mudança das cadeiras, isso também vai mexer de fato com a reorganização das linhas intermunicipais, no momento, só as linhas intermunicipais então, que vai ter essa mudança, prioriza na linha Magé Barra, pelo tamanho da frota que chegou recentemente, então essa é uma das mudanças que vão ocorrer na Santo Antônio, nesses próximos dias, e também vamos aguardar então, a chegada dos veículos rodoviários para a linha Caxias Barra da Tijuca, e como eu já tinha falado já anteriormente, da possibilidade da Santo Antônio adotar uma nova identidade visual, para o serviço rodoviário, então é isso, essa é a novidade que eu tenho no momento, eu posso atualizar para vocês nos próximos vídeos, é continuar acompanhando o canal, mais uma vez, agradecer a participação de todos, que estamos perto de chegar a 6 mil inscritos, e você se tornar um membro do canal, que é importante, que ajuda no crescimento do canal, e quem quiser colaborar com uma chave Pix, eu vou deixar a chave Pix aqui na tela do vídeo, e que é vontade para fazer doação, para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado a todos, eu ficarei por aqui, até a próxima.